E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto para mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar um esqueminha. Seguinte, tem esse microfonezinho aqui, a maior dificuldade do pessoal é conseguir usar isso aqui, ele vem com essa pecinha, encaixa aqui, mas isso é para prender na câmera, para prender em um tripé de câmera, alguma coisa assim, certo? Porém, para prender no celular, não dá. Então, qual foi a solução que eu fiz? Então, eu vou desmontar aqui. E aí, eu tinha uma pecinha dessa aqui, que ela vem com um aqui e outro aqui. Só que aí eu peguei um parafuso, cortei ele no tamanho e colei, né? Colei. Então, esse parafuso aqui, ele não sai mais. E aí, a outra pecinha de regulagem. E a gente vai lá aí. Beleza? Então, temos um aparelho celular aqui. E a gente vai lá. Encaixou. Certo? Legal. Só que tem uma coisa que me incomodava muito. É muito... Dá um aspecto muito frágil isso aqui. E eu acho feião. Assim, é... Sei lá. Feião. Então, eu tinha comprado um microfone safado. Ele veio com esses dois cachimbos de microfone. Um para o pessoal normal e outro para a câmera. Aí, eu fiz um esqueminha aqui. É o que eu fiz. Troquei. É a base. É isso. Aí. Fora que é muito mais resistente. Muito mais resistente. Ele tem a possibilidade... Opa. Deixa eu ir. De angular. Tá? Então, você conecta aqui. Conecta no aparelho. Tá? Então, a gente tem aqui... Uma parada muito mais legal. Eu acho muito mais legal do que com esse negócio. Fica muito mais resistente. E é isso aí. Para o microfone... B-Y-M-M-1. Da boia. Certo? Isso aí é uma dica... Que eu venho usando... Há uns dias aí. E é isso aí. Se inscreve. Curte essa bagaça. Compartilha. E... Falou! Ficou. Ficou.